You can't hold me back, you can't hold me down Put me in the game, gotta get it right now Pessoal, pessoal, a produção de programa tá aqui! Eles tão procurando pessoas pro concurso de melhor casal do ano! Não tem concurso, mentirosa! O quê? Cinegrafista na nossa escola? Cê deve tá sonhando mesmo! Essa pobre mentiga ficou louca de frente! Cala a boca, todo mundo! Temos lição! Professora, pode ficar quieta? Você tá maluco? Tudo bem? Bom dia! Eu sou o Dylan e esse é o Harry! Aloha! Deixa a gente inscrever seus alunos no concurso melhor casal do ano! Claro! Mas quem vai fazer as provas? Por favor, a gente se confundiu e veio na escola errada! Nosso prazo é muito curto! A gente vai ser demitido! O prêmio é de um milhão de dólares e uma viagem a Paris! Pra quem a gente vai dar isso? Por que não disseram antes? Claro, levem minhas crianças queridas! E acho bom elas ganharem! Oba! Vou ficar famosa! Maravilha! E aí? Estão preparados? É aqui que os casais do projeto vão ficar! Uau! Nessa casa é incrível! Isso é um barraco! Deixem as coisas no porta-malas! Temos que formar os casais agora! Chris, quer ser meu pai no programa? Eu preciso pedir? Eu sou a garota mais rica aqui! Hum, sei lá! Ai, queridinha! Você acha mesmo que o cara mais legal da escola vai ficar com alguém do teu tipo? Garota, sem briga! Eu tô aqui! Ninguém precisa de você! Pode carregar minhas coisas! Pessoal, precisamos de mais um pro terceiro casal! E agora? Cai fora do programa e aí só teremos casais! Você tá sobrando! Ah! Dylan, quer formar casal comigo? Não posso! Tô apresentando! Droga! Ninguém quer ficar comigo! Obrigada por me segurar! Tranquilo! Sai de perto do meu crush, sua pobre! Ninguém me escolhe! Só sobrei eu! Mas preciso de dinheiro! Ha! 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 É verdade! Tá faltando um participante! O que a gente faz? Ate! Que monstro é esse? Ah! Vamos chamar ele pra participar! Crê! Não! 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 Tá decidido! Eu e o Chris somos um casal, a Cassie e o Nate outro e a Eva fica com sem teto! Tudo bem com os mendigos, mas eu não concordo com minha parte! Se ficar criando o caso, ele vai ser o teu par! Ha! Ha! Desculpa! Ah! Galera! Que casa legal! Por que era ter fantasma? Ah! Eu quero ficar com a Tina! Ela é a melhor! Ha! 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 Lógico! Eu não ligo! Tomara que esses mendigos sejam eliminados primeiro! Não tem ar limpo o suficiente! Os alunos podem vir formar os casais! Oba! Chris, pronto pra mim? Tina, calma! Eu fico com Chris! Eu já disse! Você já foi do que ele me ouviu! Ai, como assim? Como? Ei, que borbolinha é esse? Estamos decidindo os casais! Ah, a gente não avisou? Os casais são formados aleatoriamente! O quê? A transmissão é ao vivo! E as câmeras estão sempre filmando! Tudo tem que ser justo! Uau! Por que você não disse antes? Galera, vocês gostam de mim? Se gostarem, curtam o vídeo e se inscrevam no canal! Podem pegar! Uhum! Tá! Hum! Tem alguma coisa errada! Tá escrito Zeque, mas não tem nenhum Zeque! Não! Tá certo! Eu sou o Zeque! Oi! Credo! Tá de sacanagem! Eu e o mendigo somos um casal? Ai, não! Não, 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 não! Então você vai ficar de fora! Não! Eu quero ser uma estrela! Isso não! Eu não quero ficar com esse fedorento! Não! Droga! Minha vez! Cris! Vamos ficar juntos! Que top! Por essa eu não esperava! Que injustiça! Uhuhu! E pra mim sobrou um Nate! Que droga! Eu queria o Cris! Bom, agora que já temos os casais, se preparem para a competição! Cadê o mordomo? Cadê os empregados? Porque eu tenho que carregar minha mala! Por que tá gritando assim? Dá pra escutar do primeiro andar! Beleza! Estão todas prontas? Hã? Não ouça pra que era o Cris! Ele é meu! Fica com o Zé que se quiser! Chega! Vamos ver como o nosso quarto é legal! Que quarto horrível! Se não fosse pelo programa eu caía fora! Mas eu gostei do quarto! Parece até uma mansão de realeza! Ah! Haha! Nossa! É tão legal que eu vou ficar nessa casa! Ai, Eva! Mas por que só tem uma cama? Eles querem que a gente durma na mesma cama igual uns mendicos? Bom, eu durmo aqui! Hahaha! Você tá louca? Gente sem teto tem que dormir no chão! Sai da minha cama agora! Ah! Caiu fora! Eu quero ficar sozinha! Para! Ai, gente! Vai aparecer um dia pra mim! Solta! Caiu! Vai aparecer um dia pra cá! Solta! Meninas, vocês estão loucas? Para com isso! Vamos começar! Estamos fazendo um programa! Vamos fazer mais escândalo! Precisamos de mais visualizações! Harry, cai fora! A gente ainda não tá pronta! Meninas, não se distraiam! Fiquem discutindo! Depois, Harry! Por que todo mundo me odeia? Não é culpa minha que eu não tenho dinheiro! Ah, desculpa! Atrapalhei vocês! Não! Não! Tudo bem! Te botaram pra fora do quarto também? Ah, botaram! Esses requinhos são maus! Sempre tão humilhando pessoas que nem a gente! Você é legal! Vamos ser amigos! Isso! Adoraria! Ah, pela nossa amizade, vamos desenhar duas tatuagens! Boa ideia! Bora! Só que eu não sei desenhar! Deixa comigo! Tô tão feliz de ter um amigo agora! E agora, a tão aguardada abertura do programa Casal do Ano, conheçam os participantes! Oi, pessoal! Se inscrevam! Oi, todo mundo! Eu sou a garota mais legal da cidade! Votem em mim! Pera, 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 pera! A gente não vai fazer propaganda dos nossos parceiros! Não dá tempo! Skye, Pell e Tiffany! Alguém acalma ela! Hora de explicar as regras do desafio! Os casais vão ficar com água dentro da boca enquanto lutam com tortilhas! O quê? Comecemos! Agora vocês batem na bochecha um dos outros! Rápido! Tô te atrapalhando? Ai, eu perdi por causa desse mendigo burro! Você é péssimo, Zeque! Desculpa! Pessoal, cês têm que pensar num castigo pros perdedores! Pessoal, obrigada por curtir o vídeo! A gente tem uma ideia, então se inscrevam no canal! E vejam os outros castigos que a gente inventou! Ai, que irritante! Essa roupa fica penicando meu corpo todo! Quem pensou nisso? Ah! Excelente! A audiência do programa Atacada fez mais alta! Uau! Isso é bem diferente! O que que cês acharam? Cês tão rindo do que, seus idiotas? Ai, essa roupa tá fedendo! E esse mendigo tá destruindo a minha roupa! Ai! Uau! Uhul! Que solto confortável! Combina contigo! Quanto mais dor, mais escândalo! Uau! Ai, seu idiota! Que que cê fez? Meu salto! Cê sabe quanto que custa? Esse salto é tão caro mesmo? Eu vejo vários iguais no lixo todo dia! Ah! Seu idiota, eu te odeio! Ah! Agora eu tô fedendo! Ah! Nossa, olha esses vestidos! Nem eu tenho como comprar um desses! Mas se eu pegar só um pra mim, acho que ela não vai se importar! O que tá fazendo aqui? Tá roubando os meus vestidos, é? Eu? Eu não! Pode devolver sua cobra! Ah! Ai, Tina! Cê rasgou o meu vestido! Ah! 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 E agora vamos para o próximo desafio! A cadeira do amor! Credo que não me feio! Vocês vão correr em volta delas! O casal que não consegui sentar, perde! Ai, não! Mas eu ainda tô na disputa! Não se esqueçam que as câmeras estão sempre gravando! E... Valendo! People might benefit bits! I don't take no orders! Only take orders! Ah! Desculpa! Sem problema! Fica longe do meu namorado! Cai fora logo! Temos os ganhadores! Cassie e Nate! Eva e Chris perderam! E ganhamos! Não encosta! Eu tenho um crush! E é o Chris! Droga! Perdemos de novo! Ai! É tudo culpa tua, seu idiota! Se a gente perder, você já era! E eu quero ser uma estrela! Ai! Tá bom! Agora, a Cassie e o Nate tem que pensar num castigo pro Chris e pra Eva! A gente já pensou no castigo! É pra eles limpar o estúdio inteirinho! Facinho! Será? Perfeito pra aquela mendiga! Perfeito! Então isso que a gente vai ter que limpar? Caramba! Tá cheio de lixo aqui! Chris, deixa a Eva limpar sozinha e você vem com a gente! Não, não posso fazer isso! A gente perdeu juntos e eu quero ajudar! Ah! Ah, Chris! Depois você ajuda! Que droga! Tô acostumada a limpar quartos! Ah! Mas que droga que o Chris me abandonou! E aí? Como estão as coisas? Ah! Horríveis! Eu tenho que limpar tudo isso! Uau! Eu te ajudo! Nós somos amigos? Beleza! Eu tiro o pó! Desculpa! Eu sou tão atrapalhada! Ah, relaxa! Vamos continuar! Aham! Ah, então me solta! Ah, é claro! Zack, a gente ainda não limpou o estúdio! Depois a gente termina! Eu fiz um presente pra você! Ah! Uau! É pra mim? É feito de alguma pedra preciosa? Onde se conseguiu? Não! É vidro! Eu achei no latão de lixo! E o que que é isso? É só um pedaço de papel que ficou preso! E aí, galera! Hoje eu vou responder todo mundo! Quê? Não! Claro que eu não gosto da Eva! Hein? Quê? Por que eles estão juntos? Pessoal, depois eu volto! Ah! Oi, Chris! O que vocês estão fazendo aqui? Só conversando! Hum! Tá certo! Bora, Eva! Ei! Tá fazendo o quê? Eva, anda logo! E devolva esse colar! Hum! Que pena! Pessoal, agora vocês vão ver como os competidores jogam futebol! Ha! Credo, você tá fedendo! Ai! Cuidado! Eu não sou um sapo de batata! Tô tentando! Mas você não pesa só 20 quilos! Anda, Nate! Precisamos do ponto! Não consigo! Ah! Ai! Idiota! Esse é o calor da paixão! Vai, Chris! Só um pouquinho! Eu tô tentando! Tamos quase vencendo! Tô chegando! Isso! Tá feliz agora? Depois que acabar! Como estamos vendo, a Cassie e o Nate caíram! Por isso, eles perderam! Cassie e Nate, vocês vão ser nossos escravos por uma hora! E esse é o castigo! Podem obedecer! Uau, uau, uau! Essa garota é muito doida! Vamos ter muitas visualizações! Tina, você tá maluca? Isso é crueldade! Nate, vai demorar pra trazer o meu coquetel? Tô levando! Tá aqui, ó! É, seus fracassados! E Cassie me amando direito! Tá fraca? Ai, que mais que você quer da gente? Não humilhou o suficiente! É isso que você pensa! Zeque! Ei! Me acordou porque... Deixa eu dormir! Cassie! Hoje a tua tarefa é... Massajar a cabeça... Do Zeque! O quê? Hã? O quê? Como que eu vou tocar nele com as minhas mãos? Hoje vocês são escravos, então façam seus trabalhos! E Nate, vai pegar outro coquetel! Antes isso do que massagear o Zeque! Tomara que o rato não saia corrido do cabelo! Ah! Que gostoso! Ah, o que que é isso? Eu não consigo mais! Hum! Castanhas! Credo! Que desafio idiota a gente vai ter agora! Tô pronta! O desafio... É a melhor foto juntos! Droga! Eu não sou fotogênico! Por quê? Porque eu tenho que tirar foto com esse sem teto! Eu nunca colocaria isso no Instagram! Eu acho que é um ótimo desafio! Também gostei! Então, a tarefa de vocês é nos mostrar suas fotos juntos! Vem, vamos tirar logo a foto! Fica assim, de lado! Eu não vou participar do desafio! Eu não fico bem nas fotos! Se você não tirar uma foto comigo... Então eu vou! Acho que temos nossos vencedores! Ah, mas e a gente? Eu acho bem difícil superar a Cassie e o Nate! A Eva e o Chris perderam! Eles são um casal muito entediante! Ei, por quê? Eeeeee! Vamos decidir o castigo! Esse é o pior castigo da história! Como eles pensaram nisso? Ah, não! De quem é isso? Ah, joga isso pra lá! Vamos acabar com isso logo! Ah! Ah, não, 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 não! Caramba! Algo estranho está acontecendo! Anda, pessoal! Um fantasma! Um fantasma! Ah! Não, Eva! Sou eu! Ah! Ele fala! Ah! Caros inscritos, notícia quentinha! Temos atividades paranormal na casa! Eva, algum comentário? Tô com medo! Pessoal, vocês estavam certos! Eu acho que me apaixonei mesmo! E decidi dar pra ela um buquê! Uh! É pra quem? Eu não consigo mais esconder meus sentimentos! Ela é tão linda e tão meiga, tão... Só pode estar falando de mim! Hum! Cris, finalmente se amadureceu! Eu sabia que você me amava! Quê? Do que você tá falando? Ai, vem aqui, meu tigrão! Tina, para com isso! Fomos feitos um pro outro! Que maluca! Todo mundo! Rápido! O que foi? A gente tem que mudar os casais! Mas... Por quê? Nossa audiência tá caindo! Podem escolher quem vocês quiserem! Mas é pra fazer um programa de verdade! Não essa paródia que tem sido até agora! Você, por exemplo, quer ficar com quem? Hum? Com certeza o Cris vai me escolher! Ele tá apaixonado! Eu quero continuar com a Eva! Quê? Com essa mendiga? Por que, Cris? E o nosso amor? Ah! Não tem nenhum amor! Ah! Você é horrível! Então, eu vou ficar com o Nate! Eu também quero ficar com a Tina! Ai! Chega pra lá! Nate, você me traiu! Bom, eu posso ficar contigo, já que ele caiu fora! Por que eu tô com tanto azar nesse programa? Relaxa! Agora vamos ganhar todas! Perfeito! Já fizemos as trocas, agora vamos continuar! Eva! Eva, faz tempo que eu quero contar isso pra você! Eu... 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 Cris, o que você tá fazendo com essa mendiga? Ah! A gente tá conversando! Ninguém te ensinou a não interromper os outros? Ninguém te falou que o teu lugar é na privada e ele é o meu namorado! Pera! Teu namorado? Tina, a gente não tem nada! Eu te falei isso há cinco minutos! Tá louco! Pensei que fosse brincadeira! E as flores e o be... Não foi bem assim! E as flores não eram para você! Pra quem eram então? Você me eludiu e depois me largou? Eu sabia que você era... Um idiota! Au! O que foi isso? Ela deve ter batido a cabeça e agora só fala besteira! Acho que ela nasceu assim! Tá doendo, né? Tá tudo bem! Pessoal, o último desafio do nosso programa vai ser... Uma dança dos casais apaixonados! Como é que é? Eu sou uma ótima dançarina! A gente vai ganhar! É! E aí, dançar! Eu dei sorte com a minha parceira! A gente vai tirar de letra! Que droga! Com certeza eu vou perder! Se bem que tudo é possível nesse concurso! Cassie, não esquenta! Eu frequentei uma escola de dança! E onde ela ficava? Dentro do hospício? Silêncio, todo mundo! E se preparem! Vocês têm dois minutos! Nossa! Que absurdo! Até que eu concordo com a mentiga! Bom, vamos nos preparar! Caros espectadores! Eu vos convido para o último desafio! A dança dos casais apaixonados! E o primeiro casal é Cassie e Zach! Tem que ficar mais perto! Mas... Você não pode encostar em mim, tá? Sim! Se a gente perder, vai ser culpa à toa! Pessoal, obrigado por uma dança tão incomum! Ahn... Eis o próximo casal! Tina e Nate! Uuuu! Olá, todo mundo! Mas cadê o Nate? Tô aqui! O que você tá fazendo? Hum... Idiota! Era pra ser uma rumba! Ai, que vergonha! Obrigado! Uma dança que nunca vimos! E o próximo casal é... Chris e Eva! Uhul! Ficou tão da hora! E você tava preocupada? Eva, eu não vou me perdoar se eu não fizer isso! Como assim? Uau! Isso que é ação! Esse vai ser o melhor programa do ano! Nossa, o dia esse está explodindo! Ah, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim! E agora eu vou revelar os resultados! Chris, tô preocupada! Relaxa! Se a gente não ganhar, a gente tem os votos do público! Eu vou vencer e mostrar pra todo mundo que sou a maior estrela desse programa! Nem pensar! Eu sou a melhor e o meu casal é o melhor! Se acalmem! O primeiro casal é... Chris e Eva! Vocês conseguiram a maior pontuação! Dez pontos! O quê? Tina e Nate, sua pontuação... Dez também! Óbvio que sim! Mas por que nós temos a mesma pontuação? Eu sou a melhor! Eu não devia ter dez pontos! Eu devia ter uns mil! Ufa! Eu dei o melhor de mim naquela dança! Cassie, Zach! Também tem... Dez pontos! Isso, isso, isso! Ah, então quem ganhou? Todos estão com dez pontos! Hã? Todos ganharam? Então a amizade ganhou! Peraí! Quer dizer que a gente vai ter que dividir o dinheiro? E a viagem a Paris? Ei! Eu quero viajar! A gente já mandou o dinheiro e a viagem pra escola de vocês! Lá vocês dividem! Mas quando será que a gente vai pegar o dinheiro? E cadê a professora? O que vocês estão fazendo? A gente veio receber o prêmio! O dinheiro e a viagem a Paris! Paris? Viagem? Ah, sim! Aqui, pega! Um pra cada casal! E o que que é isso? Vocês queriam um prêmio! Tá aí! Isso é ridículo! Cadê meu dinheiro? Ai, para de gritar! Dinheiro não é mais importante na vida! E vocês têm Paris nas suas mãos! Partiu, Maldivas? Tchau! Tchau! Ah... E aí, galera? O que tá fazendo aqui? Eu sem teto lá do programa? É, sou eu mesmo! Mas na verdade, eu não sou sem teto! Eu sou um bilionário e agora estudo aqui! Que loucura! E o programa foi ideia minha! Eu criei pra conhecer vocês melhor! Sério? Mas, Zaki, nós somos amigos! Por que não me contou isso antes? É... Era o meu pequeno segredo! Uau! Meu parceiro era um bilionário! Precisamos nos conhecer melhor! Na verdade, ele foi meu parceiro primeiro! Ele é meu! Ai, para! Não, ele é meu! Ah, cai fora! O bilionário é meu! Meninas, cuidado! Zaki, como você pode fazer isso comigo? Bom, deu tudo certo e eu vou estudar contigo! Tá feliz? Eu tô em choque! Zaki, sou mentiroso! Eu pensei que tinha achado um amigo de verdade! Eva, você foi a única que foi gentil comigo! Eu considero você mais que uma amiga! Ei, cai fora! A Eva é minha namorada! Não fale mais com ela! Haha! Pra que ela vai te querer? Eu sou bilionário e posso dar tudo o que ela quiser! A Eva não tá nem aí pro teu status! Ela é... Da hora! Chega mais! Meninos, parem! Eu não sou um brinquedo! Além disso, eu gosto do Nate! O quê? É, desde o primeiro dia de aula! Mas enfim, tô de saída! Escutou essa? Era outra pessoa esse tempo todo? Eu pensei que você fosse minha concorrência, mas no fim também tem o Nate! Nem pense nisso! Ela vai ser minha! O Zaki vai ser meu! Mas ele é o meu crush! O quê? Mas ele é o meu futuro namorado! Cê tá louca? Haha! Bom, o Zaki é bilionário! Pra que que ele vai querer uma boboca que nem você? Hahaha! O que que você falou aí, sua cobra? Ah! 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 Eu vou escolher o protagonista! Eu! Eu! Me escolhe! Não mesmo! Eu sou a mais rica e a mais legal! Eu vou ser uma estrela! Você não tem cérebro, sua idiota! A estrela sou eu! Ah é? Agora vem cá! Uau! A primeira cena já tá pronta! Uau! Uau! Sei péssimo, Zaki! Desculpa! Por favor! Eu achei o melhor Nate Chris! Hahaha! Chris e Eva! Uhul! Cadê? Hahaha! Ah é? Agora vem cá! Hahaha! Nem pense nisso! Ela vai ser minha! Hahaha! Mas pra quê? Hahaha! 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 Hahaha!